A cerca de oito anos, funciona no bairro Horto, região leste da capital, o Memória Gráfica Tipografia, escola de gravura. A Associação Cultural e Assistencial procura resgatar a cidadania de adolescentes vítimas da exclusão social. A Memória Gráfica surge da ideia de um artista plástico, Oswaldo Medeiro, junto com outros arte-educadores, que diante desse maquinário que vocês estão vendo, que era um maquinário que pertencia a FEBEM, esse maquinário estava jogado, perdendo-se no tempo, então eles elaboram esse projeto da Memória Gráfica para poder trabalhar num sistema de concessão com esse maquinário. O projeto Memória Gráfica atende cerca de 140 jovens, entre 14 e 18 anos, de diversas comunidades de Belo Horizonte. A gente desenvolve um projeto que é espaço público, escrito urbano e gravura. E as nossas oficinas são alfabetização visual, construção de texto, produção tipográfica e gravura. Além de ensinar um ofício, o projeto estimula as relações sociais e ajuda a construir um futuro diferente. Eu comecei através de um convite de um amigo meu, ele me convidou, eu aceitei o convite e vim conhecer o projeto. Mesmo não sendo uma oficina profissionalizante, alguns jovens recebem indicações de emprego após participarem das atividades do projeto. Edmilson Santiago, de 19 anos, ingressou no projeto há 6 anos e já se beneficia dos resultados. Atualmente, eu exerço a atividade de restauração, que é no Museu Mineiro, na Biblioteca Pública. Já fiz o estar na Biblioteca Pública, já fiz no Museu Mineiro. Agora voltei no Museu Mineiro, o pessoal me chamou para eu fazer um trabalho rápido lá. E já tem outra pessoa me esperando, assim que acabar o meu trabalho no museu, para eu ir. E já tem outra pessoa me esperando, assim que acabar o meu trabalho no museu. E já tem outra pessoa me esperando, assim que acabar o meu trabalho no museu.